Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedeste inumeráveis graças a São José Maria Escrivá, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja. O Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me por intercessão de São José Maria o favor que vos peço. Peça com fé, meu irmão. Peça com fé, minha irmã. Nesse dia em que nós escutamos na Santa Palavra de Deus, a grande oportunidade de apresentar as ofertas a Deus como um dom agradável ao Senhor, que tudo o que agora nós apresentamos e pedimos ao nosso bom Deus, neste mundo em pandemia, que pela intercessão de São José Maria Escrivá, que fez do cotidiano o nosso caminho para o céu, a nossa escada para o céu, que o nosso trabalhar e o nosso servir ao reino de Deus seja para que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus, que possamos desfrutar o dom da vida que Deus nos concedeu, lembrando, por primeiro, de colocarmos tudo na presença de Deus. Jesus, em vossas mãos, Senhor, nós entregamos o amanhecer deste dia, dia de jejum, dia de abstinência, dia de mortificação, dia em que nós colocamos em vós a nossa confiança. Jesus, eu confio em vós. Traga no seu coração a carta que você escreveu neste mês da sua consagração, tudo o que você escreveu para Deus e consagrou a sua língua e pediu a intercessão de Santo Antônio. Jesus, eu confio em vós. Eu escrevo esta carta, creio que o Senhor vai ler, pedi ao Espírito Santo para levar até você com minhas lágrimas descendo. Essas letras azurei, sei que faltarão palavras, silêncio também sabes ler. Eu não quero esse peso de um mundo carregar e perder a minha alma e o prazer de te adorar. Leva embora a ansiedade, me ensina a descansar, o choro dura uma noite, és o meu dia arraiar. Acordei com essa vontade, uma vontade de viver, ajoelhei-me aos pés da cama, só pra te agradecer. És o meu maior milagre, tua presença é minha cura, se revela em detalhes, uma mão que me segura, me ensina a te ver, no bom dia de alguém, num abraço tão singelo, sem me importar de quem, só tu és a minha luz, quando a minha alma grita, no escuro ó Jesus.